Música Vamos dar as mãos e rodar! Roda com o dia de noite e de dia O galo cantou e a casa caiu! De novo, levanta, dê as mãos e vamos! Roda com o dia de noite e de dia O galo cantou e a casa caiu! Roda com o dia de noite e de dia O galo cantou e a casa caiu! De novo, levanta, dê as mãos e vamos! Roda com o dia de noite e de dia O galo cantou e a casa caiu!